Fala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boyer, esse é o programa Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram, e está começando mais uma semana do projeto Quilometragem Sub-4, onde nele eu faço minha série de treinos em busca da Maratona do Rio abaixo das 4 horas. Será que eu vou conseguir? Me acompanha nessa jornada, e hoje começa mais uma semana de treinos. Hoje é segunda-feira, estamos na Care Club. Vambora! Há de vieta, Yvonne Mão! Tchau, tchau. 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 Tchau, corredores. Tudo bem? Quarta-feira de manhã, ó. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E depois eu vou dar uma nadadinha. Tá muito quente. Hoje a vaa vai bater aqui. Trinta e oito graus. Então não pode descuidar. Minha água já tá aqui. Não subestime o sol, porque ó. Acha que não tá calor, mas já tá bem quente. Vamos lá, então? Bora Acelerar um pouquinho Partiu Finalizando o trailer de hoje Tá calor? Nem tá, né? Tô sem camisa já E o cara, além de me treinar lá na Care Club Veio fiscalizar de perto Tem que acompanhar, né? Mas o cara tá bem pra caramba O Léo tá voltando a correr Corre muito Triatleta E hoje tá apanhando de mim É brincadeira que eu meio que o mundo dá volta, né? Tá faltando, né? Volta logo Superou o mestre Vambora, então Tô finalizando o treino Tá me esperando ali, ó Fala, corredores Quinta-feira à noite Cheguei em casa e Tem um presentinho pra mim aqui, ó Tudo que veio nessa caixinha A galera da Pacer Mandou aqui uma linha A linha essencial De polivitamínicos Suplementos Pra galera que é da corrida, ó Tem aqui Ômega 3 Cafeína BCAA E polivitamínico Além de uma camisetinha Também Uma cartinha Explicando um pouquinho do produto Eu uso todos esses aqui Esses produtos que eu uso no dia a dia E pelo que eu li da carta É uma empresa que É um produto que é feito de corredor Pra corredor Ou seja, é pra nós, né? Então eu vou fazer O uso desses produtos aqui Ao longo dos próximos treinos Já a partir de hoje E vou falando com vocês Ao longo das semanas Se eu curtir Se eu não curtir Se valeu a pena Enfim Aguardem aí Notícias sobre Os produtos da Pacer Beleza? Galera da Pacer Valeu pelo envio Em breve notícias Bora descansar Que amanhã tem treino De funcionar na praia O último Antes da meia de São Paulo Vamos lá? Até amanhã Fala corredores Tudo bem? Sextou, hein? Último treino Antes da meia de São Paulo Depois de um temporal Que caiu aqui no Rio Ontem Olha como é que tá bonito Daqui a pouquinho O calorzinho vai sair Vamos logo então Daqui a pouquinho Eu te mostro A série de hoje Bora soar A série de hoje Fim de papo, acho que deu para dar uma suada, né? Por isso então meus amigos e amigas, vamos dar uma relaxada, trabalhar, voltar para casa fazer mala, que amanhã de madrugada, primeiro voo para pegar a ponte de São Paulo, beleza? Vamos lá então, até amanhã. Fala corredores, tudo bem? Primeiro ensaio é hoje, hein? Domingão, pela segunda vez eu venho correr essa prova, meia maratona de São Paulo, estádio do Pacaembu ao fundo. A galera aqui vai correr um pouco mais forte, só paulistanos aqui, tem paulista e paulistano, só galera importada, quero só ver, quem vai me puxar no sub2 aí? É moca, velho, é moca, velho, quero só ver, vamos alinhar e seja o que Deus quiser, vamos embora. Vamos lá, seja o que Deus quiser, torce aí! Métodos iniciais da meia maratona internacional de São Paulo, a gente larga do Pacaembu, descendo, faz uma voltinha aqui, entra na Avenida Pacaembu, os primeiros 4, 5 caras são descendo e depois tem que subir. Tem bastante gente, bastante gente mesmo. Então vamos lá, tentar encaixar o ritmo, para ver se esse sub4 longe sai, no caso sub2, que é o primeiro teste, com a meta é uma hora 59 e 59, acompanhar o Ibra, vamos ver aqui em baixo, ver que vai dar. Primeiro 5 caras já foram, como vocês estão vendo, o percurso não é dos mais fáceis, mas até agora, dentro do planejamento, um pouquinho de gordurinha, porque eu sei que a volta sobe. Vamos lá então, torce aí, 5 já foi. Bora subir o minhocão? É, falei? Tem vários sobe e desce aqui na prova, aqui é o KM já, 7, mais ou menos. A gente vai subir o minhocão, vai até o fim dele e volta. É um trecho legal, a gente consegue ver a galera, indo e voltando, e aí dá aquela incentivada. Vocês vão ver. Bora, vamos lá! Bora! Já passamos metade da prova, até agora tudo bem, pensando a queimar a gordura, é um percurso, como eu disse, de muito sobe e desce. Só de minhocão são 4 KM, sobe e desce o tempo todo. Agora entramos no centro histórico, uma refrescada, a chuva não veio, choveu muito ontem. Falava que ia ter uma garoa, que agora não caiu, mas pelo menos não tá quente como no Rio. Ah, tá complicado. Vou por aí dar uma chuvinha agora, que eu não ia achar ruim não. Passei, já foi metade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos voar a correr então! Vamos lá! A M16, faltam 5. Tudo dentro do previsto de agora. Uma ligeira cansada. Esse sobe e desce e pega. Mais ainda. Dentro do planejado. Um tempo sobrando. Fazendo a gordura. Vai dar, hein? Tá dando. Mas acaba aí. Bora, tu bió! Bora, vamos lá! Torce aí. Falta pouco. Vambora! Vem, chuva! Vem logo! Vem logo! Vem logo! Bora, chegar! Vamos, que Deus! Vamos, galera! É, chocão! Vamos! Bora! E agora falta apenas os anos atrás! Vamos lá, pegar a medalha de 115! Vambora! Bom dia! Pode colocar comigo, por favor? Muito obrigado! Esse é o cara! Esse é o cara! Esse daqui merece! Esse merece! Obrigado, obrigado! Por favor! Aqui! Obrigado, bom dia! Ó, vamos respirar! E aí, corredor, como é que foi? Foi bem, foi bem! Não pergunte o tempo! Foi bem! Não, não, não! Foi bem! Tendo planejado? Tendo planejado, terminando bem, primeira do ano! Manda um abraço pra aquele lugar que a gente sabe que agora, você falou que vai mês que vem! Um abraço pra turma de Recife! 15 de março, tamo lá! Maratão das Praias! E depois, onde você vai? Depois eu vou pro Desafio Cidade Maravilhosa! E depois do Piril! Boa! Bora lá! Parabéns! Bons treinos e boa prova! Obrigado! Te vejo lá! E aí, mais uma! Mais uma de novo! Se eu vim a São Paulo, sempre tem que te encontrar, né? Sim, a gente encontra! A próxima! Agora eu volto aqui daqui a dois meses! São Paulo? São Paulo, vem correr a maratona! Mas vou correr a meia! Eu vou correr maratona! Aí Rio de Janeiro você vai estar no Rio de Janeiro! Maratona tá lá! Meia! Na maratona! Você vai estar? Vem também! Meia de... Figuana lá! São Paulo! Rio de Janeiro! Não, no Rio não! Não vai na primeira agora! Tá bom! E hoje, foi bem? Mais ou menos! Pré-temporada! Valeu pra dar a entrada, né? Campeonato Paulista, Carioca, na verdade! Tá valendo! Valeu! Parabéns! Valeu! Senhores, 2020, começamos o ano? Começamos o ano! De novo, na mesma que o ano passado, né? Um ano depois... Grande estilo! Em grande estilo! E a gente sabe os ajustes que tem que fazer, né? Muito obrigado pelo Coelho de hoje, tá? Ah, desculpa! Melhorou, né? Baixei meu tempo no ano passado, né? Vai dar cancelar a gente, né? Aquela apavorada, mas valeu! E agora? Abriu, tamo de volta aí? Abriu? Tamo de volta! Na nossa área aqui, né? Você já é paulista! Tamo junto! Obrigado! Muito obrigado, senhores! Seu cachorro! Por mais uma vez! E até a próxima! Pronto! E aí, pós-lesão, como é que foi retornar a corrida? Abri bem em 2020, sem lesão, sem nada, se Deus quiser? Foi muito bom! 5K suave, sem dor, tempo ajudando! Faltou a chuva, né? Ah, mas tá bom assim! Não foi chuva pra gente, não! Veio do Rio, tá querendo chuva aqui? Claro! Vem brincar com a terra da garoa! Foi um belo treino! Foi ótimo! Treino de luxo, encontrando os amigos... Ortopedista vai liberar agora? Vai, né, doutor! Já pensa na próxima agora? Próxima vai ser a meia de São Paulo de novo. Abril! Abril! Nos encontraremos, largaremos e correremos juntos, então! Ah, e aí pros 21, hein, Silvio? Vambora! Pros 21! Parabéns pelo retorno! Valeu! Me conta aí, abriu o ano? Abrimos, já tinha aberto em montanha já, hein? Muito bem! E aí? Essa você não esperava! Mais um ano estamos juntos aqui! Mais um ano! Agora oficialmente, né? Abriu o ano, né? Agora sim, hein? Você de novo nos 21, andando bem, quebrando tudo, e eu nos 5 de novo, de boinha! Mas a caminhada, o primeiro passo foi dado, né? Foi! Seu objetivo é ir lá pra frente, né? Agora vamos voltar pra maratona, né, caralho? Paciência, é tudo! Chegou inteira, sem dor! Cheguei! Agora, menos dor! É isso que interessa! Estou esperando mal ainda! Não, mas agora já era! Agora não pode parar! Bora, galera! Parabéns! Bora correr em São Paulo! Fim de papo! Como vocês viram aí, deu, hein? Deu o sub-2, graças a Deus! Primeiro passo dado rumo ao sub-4 na maratona do Rio! Isso mostra que o planejamento tá dando certo! É um percurso duro! Duríssimo! Mas foi tudo bem! Só faltou a garoinha, que eu vim aqui atrás dela! O ano passado, pra vocês terem ideia da diferença de planejamento, né? Que faz a diferença positiva! O ano passado eu corri essa prova em 2 horas e 20 minutos! Eu tava com o peso, né, acima! Era a minha primeira meia maratona do ano, como foi esse ano! Mas eu cheguei aqui pra poder correr mal, 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 mal! Esse ano fez toda a diferença! Eu consegui correr os 21 quilômetros sem parar um minuto sequer! Parei a hora nenhuma! Gravei até menos, como vocês viram! Mas não tive câimbra, não tive desconforto, não tive dor! Já coloquei a suplementação toda da maratona na prova! E fui super bem! Hoje não deu... Não fiquei empanzinado, não fiquei enjoado! Foi ótimo! Foi ótimo! Agradecer a todo mundo que me ajuda! Primeiro, a vocês que ficam dando essa energia positiva aqui em São Paulo, principalmente! Muito obrigado pela receptividade! Pessoal aqui dando aquela moral! Obrigadão! Eu volto em abril, hein! Anota aí! Vou correr a meia da maratona! Agradecer! Toda a estrutura da Care Club, como vocês estão vendo, eu tô morando lá! Massagem do Diego! A Keralyn, a nutrição! O Dr. Caio, que é meu médico! Toda a equipe! Bora! Toda a equipe dá aquela moral! O Léo! O novo Léo, que entrou agora pra dar o meu treino funcional! Todo mundo! Todo mundo! Agradecer a Vanessa, que é a minha coach mental, psicóloga! Agradecer a galera da Fox, Vini e todo mundo que corre junto comigo! Obrigado demais! Obrigado demais! Tô quer ser em alguém? Acho que não, né? Vamos lá! Essa semana que vai entrar agora, eu vou fazer meu teste ergo-expirométrico, vou voltar na Keralyn! Aguarda aí! E vamos que vamos, hein? O caminho foi... Tá acompanhando aí? Acho que o caminho tá indo bem! Muito bom! Muito bom! Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que quer correr uma prova dura! Pra deixar você bem preparado, venha correr a meia Maratona Internacional de São Paulo, que é essa prova aqui sempre, final de janeiro, início de fevereiro, venha! Essa prova é muito importante pra quem vai correr a Maratona de São Paulo em abril, que eu volto! Próxima parada, é a semana que vem agora no Rio, o Circuito do Sol, e daqui a um mês, Alô Recife, Maratona das Praias, tô chegando, hein? Vamos lá! Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, acompanha tudo aqui, marca o sininho de notificação, acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, o Strava, tudo é programa, é quilometragem, vamos embora descansar, quem vai voltar pro Rio ainda hoje! E até o próximo vídeo! Valeu!